Os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do Seu povo, desde agora e para sempre. Por que o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos? Para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-lo-ás, o Senhor, com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel.